O Mano e a Mana O Mano e a Mana Oh, Tito, cá estás tu, em casa do avô Gostas de visitar o avô, não gostas, Tito? E o gatinho também gosta de visitar o avô E o Pedro e a Maria também Eles gostam de ir explorar o campo E tu também gostavas de ir com eles, não gostavas, Tito? Sim, meninos, o Tito tem a certeza Ele gostava mesmo de ir convosco, andar no campo Maria, o Tito não se vai perder Ele vai andar sempre contigo e com o Pedro Ele tem muito jeito para andar junto com vocês O avô diz que podes ir com o Pedro e a Maria Mas que tens de te manter junto deles para não te perderes Mas ele quer que vás agasalhado E vais emprestar um cascol Não sejam impacientes, meninos O Tito não demora Oh, céus, de certeza que não te perdes com esse cascol Bem me parecia Foi a tia Edna que o fez para o avô Toca a andar, meninos E lembrem-se, não se percam E venham a horas do lanche O Pedro e a Maria estão sempre com uma pressa Mas pressa é que não consegues andar Hum, mas que vedação tão alta, Tito Uma vedação bem alta Lá, isso é Uma vedação muito, muito alta E olha Olha para estas lindas amoras maduras Gostavas de comer algumas Não gostavas, Tito Se conseguisses lá chegar Boa ideia, Tito Se não passas por cima Passas por baixo É melhor despachares-te, Tito Se queres apanhar algumas amoras Isso mesmo, corre Corre Ups Olhem bem para isto Eles comeram todas as amoras maduras Não deixaram nenhuma para ti Não, meninos O Tito não se vai perder Mas onde é que agora se meteram o Pedro e a Maria? Ah, ali estão eles, no cimo da árvore Sim, meninos, já sabemos que trepam muito bem Gostavas de subir à árvore Não gostavas, Tito Mas não achas que ela é demasiado alta? Oh, estou a ver De qualquer maneira vais tentar Eu continuo a achar que é demasiado alta para ti, Tito Hum, bem me parecia Mas onde é que o Pedro e a Maria se meteram? Ah, estão ali à beira do lago E o Tito não se perdeu, meninos Aqui está ele Hum, que é que o Pedro e a Maria se meteram? Tito 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 O Tito está a ouvir-vos, meninos Passo a vida a dizer-vos que ele não se perde Mas esperem aí O Pedro e a Maria estão perdidos Não sabem o caminho de regresso à casa do avô Ora bem, passaram a vida a dizer para não te perderes, Tito E olha para eles Não sabem para que lá te se iam de virar A Maria pensa que é por um lado E o Pedro diz que é por outro O que foi, Tito? O teu cascó parece ter encolhido Ah, tem estado a desfazer-se Maria, Pedro O Tito sabe qual é o caminho de volta para a casa do avô Venham, sigam o Tito E não se percam Vejam, ali é o lago E aqui está a árvore Pedro, Maria, ouçam o Tito E despachem-se Ele disse para vocês não se perderem Isso mesmo, Tito Segue a pista da lã Estás a ser muito simpático A esperares pelo Pedro e pela Maria Venham lá, meninos E não se afastem do Tito Vejam, ali está a casa do avô O Tito vai levar-vos até lá E aqui está a vedação Vês, Tito? Ainda bem que passaste por baixo da vedação Se não fosse isso, agora andavam perdidos O avô está muito contente por não se terem perdido E por terem chegado a horas do lanche Mas ele quer saber porque é que o Cascol encolheu tanto, Tito Bem, Tito, o avô está muito, muito contente Por o Cascol vos ter trazido sãos e salvos para casa Ele nunca achou que a cor lhe ficasse muito bem Mas ele tem a certeza de que a Tietna lhe vai tricotar outro E outro, e outro, e outro, e outro O Mano e a Mano estão sempre a dizer Que eu quero brincar ao mesmo que eles Fazem sempre o mesmo em todos os jogos A próxima vez que me disseréis Se respondo que um dia vou ser maior Eu vou ser capaz de fazer o que fazem E assim vou crescendo todos os dias E assim vou crescendo todos os dias Dia a dia 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 Dia a dia